Um fio de sutura convencional, enriquecido com milhões de células-tronco, surpreendeu pesquisadores do Grupo Multidisciplinar de Terapia Celular da Unicamp. Testada em ferimentos intestinais, a tecnologia reduziu significativamente o tempo de cicatrização se comparada às suturas comuns ou apenas à injeção direta de células na ferida, conforme já desenvolvido por um grupo europeu. Nós tivemos uma queda dessa fístula da ferida três vezes mais rápida logo no terceiro a quarto dia de cicatrização, enquanto o Grupo Espanhol conseguiu somente esses resultados por volta do 21º dia. A descoberta, já patenteada, foi resultado do mestrado do biólogo Bruno. É fruto de parceria entre grupos cirúrgicos do Hospital de Clínicas, Hemocentro e outros institutos para cultivo e adesão de células-tronco a biomateriais. As células-tronco foram cultivadas aqui no Hemocentro da Unicamp e depois coladas a um fio de sutura comum. Na verdade, a utilização desse fio enriquecido com as células é a inovação da pesquisa, que após ser desenvolvida em cobaias, agora vai ser testada para o tratamento humano. A orientadora da pesquisa detalha benefícios da tecnologia potencialmente aplicável a diversos procedimentos médicos. Qualquer uma outra cirurgia que o ferimento não cicatrize, que fistulize, o que acontece? O tempo de internação é maior, o paciente vai consumir, vai emagrecer muito, pode infectar. A infecção piora o prognóstico do paciente e ele vai levar pelo menos de oito a dez semanas para resolver o processo e, às vezes, até um tempo maior. Se a gente conseguir usar esse fio enriquecido com células, que a gente já viu no animal que dá certo, vai reduzir, que reduza para 21 dias ou dez dias. A gente precisa fazer isso em um ano agora. Mas, assim, o impacto na vida da pessoa é sair do hospital mais cedo, não ter infecção, não espoliar, o paciente não vai perder íons, não vai consumir do jeito que todo o processo, o processo infeccioso, consome a gente quando a gente tem. Todo o procedimento foi muito bem normatizado. Então, a gente usou sempre a mesma quantidade de células, a mesma passagem das células mesenquimais. Então, todo esse rigor a gente teve. As investigações continuam na tese de doutorado do aluno, que, além de testar a aplicação clínica, vai avaliar por que o experimento deu certo. Nós já sabemos que essas células-tronco-mesenquimais de gordura, elas liberam várias moléculas que vão agir no tecido, ajudando na cicatrização. Mas eu não posso confirmar isso porque eu não realizei esses testes. Então, no projeto de doutorado, nós também vamos realizar testes para saber realmente o que aconteceu naquela cicatrização. Se houve uma melhor vascularização do tecido, se essas células se diferenciaram ou não, o que realmente aconteceu. A gente acha que, a gente tem uma hipótese de que essas células realmente ajudaram com vários fatores, diferenciando no tecido, revascularizando, chamando células que ajudaram na resposta imunológica do local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho